Olá pessoal, eu estou aqui com Omar. Nós estamos aqui na feira da beleza e do artesarato. Omar é da Limar Comida e Doce Árabe, é isso? Exatamente. Trouxe hoje aqui, já acabou muita coisa, mas trouxe esfirra. Graças a Deus, já acabou. Esfirra de carne, esfirra de queijo. Já acabou. Quanto cada esfirra vendeu? 50 de carne e 50 de queijo. Já foi embora? Já foi. E quanto cada esfirra? 5 reais? 5 reais. Legal. Fora esfirra tem mais o que hoje? Tenho um sanduíche de cafta de carne. Cafta de carne. E tenho a chauarma de frango também. Como é que é o nome? Cafta de carne. Cafta de carne. E cavabi, né? Cavabi. Tenho a chauarma de frango também. Chalarme? Chauarma. Chauarma. Chauarma de frango. De frango. O que é a chauarma? É de frango, para quem não sabe? A chauarma é feito com frango, tempero sírio, alho, a gente cozinha tudo, tudo junto. Tá. Também a gente aguarda o frango antes que cozinha. A gente aguarda o frango dentro de um molho de vinagre. É de vinagre. Tá. E... E... Como chama? É cachubra, mostarda. A gente tempera. Aguarda a noite inteira. Próximo dia a gente tempera. Espera tudo. Com tempero sírio. E não sobra nada. Depois a gente cozinha. E aí não sobra nada para comer. Agora me diga uma coisa, Omar, quero te contratar para fazer uma festa árabe, quero te contratar para levar suas esfihas, a Kafta, como é que eu te acho? Sim, você pode me procurar ou pelo Instagram ou Facebook, pelo nome da minha empresa, Limar Comida Árabe, você vai me achar ou pelo WhatsApp, desde 011-9489-74258. Legal, vou mostrar aqui para ficar mais famoso ainda. Limar Comida e Doce Árabe, 94897-4258. Aceitamos encomenda para todas as ocasiões. Muito obrigado. Omar, sucesso sempre. Está lá a Albânia, não é, Osmar? Omar, está lá, ó, 94897-4258, Limar Comida Árabe. Sucesso. E Omar é sírio, né? São sírios. Sucesso sempre aos primos sírios. Muito obrigado. Primos de Líbano também. Obrigado, obrigado, senhor. Obrigado, carinho.